Em Governador Valadares, três pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma moto e uma bicicleta. A batida foi registrada no Distrito Industrial, próximo à entrada de um cemitério. É misericórdia, né? Ali tem uma rotatória ali pesada também, né? É, não pode brincar não, gente, com esse trem não. A Alessandra que vai contar detalhes. Ô Alessandra, eu sei onde é isso aí. Quando tá indo pro aeroporto numa rotatória, tem um cemitério lá, Cruz Credo. Boa tarde pra você. Ei, Nico, exatamente. Você localizou certinho aí onde aconteceu esse acidente. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos assistem nesse momento. E todas as pessoas envolvidas nesse acidente que aconteceu ontem à noite se machucaram. O homem e a mulher que estavam na motocicleta e também o ciclista. Todos seguiam na Avenida Industrial, seguiam aí na mesma direção, sentido bairro. Conforme o boletim de ocorrências, o homem que estava na bicicleta, ele teria entrado repentinamente na frente do veículo, que não conseguiu evitar então a colisão. O condutor até contou aí pros policiais que atenderam essa ocorrência, que ele tentou frear, ele buscou aí desviar, mas não conseguiu evitar o choque. O condutor da motocicleta tem 58 anos, a mulher que estava na garupa tem 52 anos, o ciclista tem 51 anos. Todos eles foram atendidos e encaminhados ao hospital e conforme ainda a polícia, não houve aí um acordo, não chegaram a um senso comum todos os envolvidos nesse acidente, Nico. É com você. É, tem que chegar pelo menos no acordo, né? O bom aí de se falar é assim que ninguém... Não, não estão falando de morte, por exemplo. Mas aí tem que chegar no acordo, coisa material, né gente? Resolve isso aí, resolve isso aí. E bastante cuidado nesses trechos, né? Bastante cuidado, bastante cuidado. Um outro trecho que eu estou invocado... Pode tirar a Alessandra aqui, que não tem nada com isso que eu vou falar agora não. Viu? Ô produção, se você puder me ajudar aí, ô Buquerque Júnior. Aquele trecho ali que você sai do anel, daquele cruzamento da 116, com a 259381, que é a mistura ali, onde termina o limite da Aldovia Federal de Concessão da Eco Rio Minas, quando você entra à direita, sentido Mantena, vai sair ali no bairro Cidade Nova, Morado do Vale 3, 2... Aquela estradinha, aquele trechinho ali, ô produção. Fazer uma matéria pra mim lá, pedo-se-me fazer uma matéria pra nós lá à noite, Júnior. Você vê o pessoal que transita ali, que trabalha no Morado do Vale, e no Morado do Vale 1, 2, 3, e também num pedaço do Granduquesa, que passa por ali, ou no Cidade Nova também, que passa por ali pra ir embora pra casa no Santa Paula, no Jardim do Trevo, no Tomalino, pra você ver a escuridão que tá ali. Um trecho fácil de ir lá e colocar iluminação, gente. Governo do Estado, é o DR ou o DENIT, quem é a competência. Defina a competência, gente, ajuda nós aí nisso aí. Eu tava passando lá ontem, eu fico pensando, a pessoa tá vindo a pé ali do trabalho, cansado. Sete e tanto da noite, bicicleta, sem iluminação. Ah, é muito desumano também. Vamos voltar a pauta aqui, senão nós vamos tirar do lado.